Sexta-feira A intenção do meu amigo era me ver bem, totalmente zerado Mas quando eu cheguei nesse piseiro, tive o coração pisado Era só moda, venha Aumenta o som desse modão, desse cachaça, já que eu tô na merda Ai, que saudade dela Era só moda velha Aumenta o som dessa bagaça que eu vou meter pinga na guela Ai, que saudade dela Ai, que saudade dela Eu sei que a intenção do meu amigo era me ver bem, totalmente zerado Mas quando eu cheguei nesse piseiro, tive o coração pisado Era só moda velha Aumenta o som desse modão, desse cachaça, já que eu tô na merda Ai, que saudade dela Era só moda velha Ao meio do som dessa bagaça que eu vou meter pinga na guela Ai, que saudade dela Ai, que saudade dela Não tá doendo quase nada É só igual uma facada na costela Ai, que saudade dela Ai, que saudade dela Ai, que saudade dela Aumenta o som dessa bagaça que eu vou meter pinga na guela Ai, que saudade dela Aumenta o som dessa bagaça que eu vou meter pinga na guela Aumenta o som dessa bagaça que eu vou meter pinga na guela